Amigos e camaradas, realizamos este ano a nossa festa de amizade num quadro político diferente dos últimos anos de política de exploração e empobrecimento que ficaram marcados por enormes retrocessos na vida dos portugueses em todos os domínios. Anos vividos debaixo de uma ininterrupta ofensiva contra direitos, rendimentos e condições de vida dos trabalhadores e do povo, e sob a perspectiva sempre presente da ameaça permanente de mais e mais medidas que estavam a conduzir para a ruína e a pobreza crescentes camadas da população portuguesa, e que o nosso povo condenou e derrotou com a sua luta e o seu voto em outubro. Razão para a nossa festa ter este ano um sabor muito especial, nesta nova fase da vida nacional em que nos encontramos, em resultado também da decisiva iniciativa do PCP, que conduziu à posição conjunta do PS e do PCP sobre solução política, não só os portugueses se viram livres do governo do PSD e do CDS e da sua política de submissão, como se abriu uma nova perspectiva para a luta em defesa, reposição e conquista de direitos usurpados pelas políticas dos PECs e das troicas. Uma nova perspectiva, que ainda que limitado o seu alcance para a resolução dos problemas de fundo da sociedade portuguesa, no seu desenvolvimento tem permitido concretizar passo a passo a recuperação de direitos e condições de vida e de trabalho. A semana passada cumpriu-se o primeiro feriado reconquistado do conjunto dos quatro feriados obrigatórios retirados pelo anterior governo, pondo fim a essa decisão que agravava a exploração dos trabalhadores, obrigando-os a trabalhar mais dias de forma gratuita e em prejuízo do seu direito ao repouso e ao lazer. Esta semana foi votada na Assembleia da República a lei do restabelecimento do horário das 35 horas semanais para todos os trabalhadores da administração pública e para vigorar a partir do próximo dia 1 de julho, repondo o horário que vigorava e que o governo PSD e CDS abusivamente alterou. Uma decisão justíssima, aprovada com o voto do PCP, um horário de trabalho que o nosso partido quer também alargado a todos os trabalhadores, seja do setor público, seja do setor privado e para esse fim o grupo parlamentar do PCP apresentou já a iniciativa legislativa na Assembleia da República. Estes foram mais dois passos para diante que se acrescentam aos que já foram dados e que permitiram, entre outras medidas, a eliminação dos cortes salariais da administração pública, o aumento do salário mínimo nacional, a redução das taxas moderadoras, o reforço das prestações sociais com o aumento dos abonos de família, complemento solidário para idosos e rendimento social de inserção e o descongelamento das pensões, a alteração do regime de proteção e de invalidez, a eliminação da sobretaxa do IRS sobre os trabalhadores em geral, a baixa do IVA da restauração para 13%, a medida de apoio extraordinário a desempregados de longa duração, mas igualmente a redução da taxa máxima do IMI, desagravando o seu valor em 10%, a gratuidade progressiva dos manuais escolares, a interdição do aumento da taxa máxima e mínima das propinas no ensino superior, a medida de revisão da base de cálculo das cotizações e contribuições para a segurança social dos trabalhadores a recibo verde, entre muitas outras. Sabemos, camaradas, sabemos que os resultados ainda estão aquém do que é necessário e era possível, mas não subestimamos nem desprezamos os avanços já conseguidos. Estas são vitórias da persistência e da luta, da luta que travam os trabalhadores, da luta que travam as populações. Sim, camaradas, não podemos varreir da nossa memória o que foram estes quatro anos de violência antissocial, quando muitas vezes nos diziam, que parecia tudo perdido, perdiziam-nos os comentadores, os ideólogos, os governantes da direita, diziam, desistam, não vale a pena, aí aguentam, aguentam. E era sempre, sempre essa conversa visando o conformismo, a desistência, que o povo português, e em particular os trabalhadores, não foram na conversa, lutaram, resistiram, lutaram até derrotar o governo do PSD e do CDS. Luta que é preciso ampliar e valorizar, porque ela é a força motora da transformação social, de mudança e de progresso. Sim, camaradas, a situação política e a solução política é diferente, mas não nos lidamos, não esperemos apenas pelo legislador, não esperemos pelo decreto, nunca deram nada aos trabalhadores, foi sempre a sua luta, foi sempre a sua conquista que reconheceu estes direitos, não delegamos a luta a ninguém, porque ela continua a ser o elemento fundamental para o desenvolvimento das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Por isso, valorizamos as lutas que vêm sendo travadas, a Semana Nacional da Ação e Luta que a CGTP promoveu, a luta dos reformados com a importante ação descentralizada, promovida pelo MURP esta semana, nomeadamente pelo melhoramento das reformas e das pensões que o PCP secundou, com a sua proposta de aumento de 10 euros para todas as reformas e pensões que propusemos e que o PS recusou. Como valorizamos as muitas lutas travadas pelos trabalhadores e as populações, como por exemplo a luta dos trabalhadores do mini preço da Charneca da Caparica, que fizeram greve no 1º de Maio. A luta que desenvolvem os trabalhadores do Arsenal do Alfeite, ao serviço da Marinha e do País, a luta dos mariscadores do Estuário do Tejo, a todos eles, as nossas saudações e a nossa solidariedade. Solidariedade com as lutas travadas e em curso, mas também lutas futuras, como aquela grande marcha que está marcada para o próximo dia, 18 de junho, em Lisboa, em defesa da escola pública e que tem concentração marcada para o Parque Eduardo VII. Uma luta que é de todos, dos professores e dos trabalhadores das escolas, dos alunos, dos pais, das populações, do nosso povo, pelo direito ao ensino e à educação para todos, por uma escola pública de qualidade inclusiva, com mais financiamento, mais meios humanos e mais condições materiais e pedagógicas. Uma luta que é parte integrante do combate que vimos travando em defesa das funções sociais do Estado, na saúde, na segurança social, na educação, contra o projeto privatizador reprodutor de desigualdades. Sim, estamos solidários com esta luta em defesa da escola pública e apelamos a todos à sua participação, porque a educação e o ensino não são um negócio, mas um direito de todos os portugueses. Que deve ser garantido a todos, sem discriminação. Mas se esta é uma batalha importante, temos outras a travar, que precisam da ação e luta dos trabalhadores, mas também da nossa iniciativa e da nossa proposta. Trata-se, desde logo, da batalha para alterar a grave situação social existente do país e que atinge milhares e milhares de trabalhadores que estão confrontados com baixos salários, com o desemprego, altos níveis de precariedade, ritmos intensos de trabalho, horários desregulados, em resultado das sucessivas revisões do Código do Trabalho pelos governos do PSD, CDS e PS, com o objetivo de eternizar o modelo económico assente em baixos salários e direitos mais fragilizados ou nulos. Uma batalha que está presente na campanha nacional. Mais direitos, mais futuro, não há precariedade que estamos a desenvolver em todo o país. Uma campanha de um partido que claramente afirma que o Portugal não pode continuar a ser um dos piores países para trabalhar. Um dos países com mais insegurança no trabalho e, no fundo, a tabela dos países da Europa em termos de remunerações do trabalho e faz propostas para alterar essa amarga realidade vivida por milhares e milhares de portugueses. Propostas como aquelas que o PCP tem vindo a propor na Assembleia da República e que fazem parte de um vasto pacote de iniciativas legislativas, que vão desde a criação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade Laboral para pôr fim à contratação ilegal, à falsa prestação de serviços, ao abuso dos contratos a prazo e do trabalho temporário e até imparcial, mas, igualmente, à discriminações salariais, à desregulação dos horários de trabalho nas suas mais diversas formas, à reposição do princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, à eliminação da caducidade dos contratos coletivos que trabalham em defesa da contratação coletiva. Propostas também para inverter o rumo de desvalorização dos rendimentos do trabalho e da drástica redução do seu poder de compra. Por isso, nos temos batido nesta nova fase na vida nacional, decorrente 4 de outubro, pela subida imediata do salário binacional para os 600 euros. Estas iniciativas e propostas são respostas que consubstanciam uma verdadeira política alternativa à política de direita. E se falamos dos direitos dos trabalhadores, falamos daqueles que têm um vínculo precário, daqueles que estão no desemprego, daqueles que têm baixos salários, daqueles que sofrem a ofensiva em relação aos seus direitos coletivos, agora que celebrámos os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, quando esta discussão se colocou aos constituintes, que era de saber se os direitos do poder económico eram idênticos, equitativos aos direitos dos trabalhadores, os constituintes fizeram uma opção do lado dos trabalhadores e não do lado do poder económico, por isso mesmo é preciso repor esse princípio constitucional da Constituição Laboral dos Direitos dos Trabalhadores. É necessário repor, materializar esse eixo essencial de uma verdadeira política alternativa, o da valorização do trabalho e dos trabalhadores, objeto e condição de desenvolvimento e do progresso social, componente nuclear de uma política patriótica e de esquerda. Política patriótica e de esquerda que se afirmará, dando mais força ao PCP, camaradas e amigos, o que se conseguiu nesta nova fase na vida nacional, nomeadamente com a alteração da composição da Assembleia da República, onde PS e ICDS agora estão em minoria, vai ao repio do que tinham programado e projetado o grande capital nacional e transnacional e as forças políticas que servem à União Europeia e aqui em Portugal. Tinham dado por adquirido, para todo o sempre, as medidas impostas de cortes, liquidação de direitos destes últimos anos. Por isso não suportam, nem aceitam, qualquer alteração que reverta o saco que promoveram aos rendimentos dos trabalhadores e do povo e aos seus direitos e o rumo imposto de política de exploração e empobrecimento. Aqui não querem que o exemplo vingue, só aceitam as políticas de nivelamento por baixo das condições de vida dos povos. Vemos isso na Grécia, na Itália, vemos isso agora na França, onde a classe operária e os trabalhadores franceses se batem vigorosamente e com grande coragem contra as medidas de cortes e direitos, de regressão das leis laborais e da contratação coletiva, trabalhadores que merecem a nossa solidariedade. Utilizam todo um arsenal de meios e pressões ideológicas e o seu poder nas instituições políticas europeias, na comunicação social, nos grandes centros do capitalismo internacional, de coordenação estratégica e de produção ideológica para criar dificuldades, desestabilizar e inviabilizar qualquer solução, por mais limitada que seja que se desvide as orientações políticas que servem os seus interesses. São mestres na manipulação, na intriga e quando não resultam tais métodos passam à ameaça. Porque há os partidos derrotados e outras forças de direita revanchistas e reacionárias que manifestando o seu desespero perante o avanço das medidas positivas a favor dos trabalhadores e do povo fazem renascer o discurso mafiento de diabolização dos sindicatos e dos comunistas. Herdeiros de um anticomunismo seródio falam também em tom de ameaça em nome de uma maioria silenciosa que uma direita autoritária, caceteira e golpista tentou jogar contra a Revolução de Abril. Da União Europeia vêm as ameaças de sanções contra Portugal, a pretexto do déficit sucessivo de 2015 e as exigências de medidas de regressão económica e retrocesso social a decidir no próximo mês de julho. Um autêntico cerco ao país com o corrupio de declarações e exigências vindos do FMI, da Comissão Europeia, do BCE, destas e de outras organizações que tratam o país com a soberanceria de quem trata como uma colónia para levar ainda mais longe o processo de condicionamento do país e impor-lhe o rumo de empobrecimento a que têm sujeitado com as suas políticas e recomendações. Esta semana, num ato de sinceridade ou num descuido e refletido, o Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, questionado sobre a não aplicação das sanções à França por déficit sucessivo, afirmou que o pacto não se aplica à França porque é a França. Se não foi descuido, louvemos-lhes a sinceridade e de confirmar o que desde há muito sabíamos e denunciávamos. Para os países do Diretório das Grandes Potências, não há punições, não houve para a Alemanha, nunca houve para a França. O Sr. Presidente do Eurogrupo e Ministro Holandês das Finanças, o tal que a semana passada veio afirmar que as sanções a Portugal são definitivamente possíveis, veio a público mostrar-se indignado e em desacordo com o Sr. Juncker. mas o seu desacordo não é pelo facto da França não ser punida, isso ele já sabia e já tinha aceitado, mas pelo facto de tal justificação ser pública e confirmar que na União Europeia há dois pesos e duas medidas e as políticas de solidariedade e coesão social serem simples recursos linguísticos para enfeitar discursos. É por isso também que as ameaças e chantagem têm que ser firmemente rejeitadas pelo governo português. Este país com mais de 800 anos de história, não fazendo sempre bem feito, com um povo sempre zeloso da sua independência, não pode aceitar a política de mão estendida ou a posição de submissia de dependência como se estivesse na União Europeia como está o sobrinho pobre em casa de tia rica. Está na hora de dizer basta, basta de submissão à União Europeia e aos seus instrumentos de dominação. Portugal precisa de crescer, precisa de se envolver, precisa de eliminar os obstáculos ao seu crescimento e garantir condições de vida para os portugueses. Este país não foi conduzido nestes últimos quatro anos em resultado dessas mesmas políticas para o desastre económico e social que o colocou em termos de produção da riqueza ao nível do princípio do século, com taxas de desemprego nunca antes vistas, com níveis de investimento que fizeram regreder o país 30 anos, que empurrou mais de 500 mil portugueses para a imigração e colocou mais de 600 mil portugueses na pobreza nestes quatro anos. Este país que continua condicionado no seu crescimento, na resposta à criação de emprego pelas amarras e sugestões que se mantém às orientações da política da União Europeia e do Euro. Esse crescimento anémico e anónimo porque não se vê, obviamente, que se vem impondo há quase década e meia. Este país precisa de se libertar com urgência desse colete de forças que o impedem de se desenvolver. A submissão ao Euro, a dominição monopolista da banca, da dívida colossal renegociando-a. Precisa de uma política que decididamente promova o investimento e recupere os atrasos verificados nestes anos, que incentiva o aumento da produção nacional, a sua diversificação e a sua afirmação em substituição da produção estrangeira. Precisa de romper com a política direita e concretizar uma política patriótica de esquerda como aquela que o PCP continua a defender e não abdica de continuar a lutar pelo seu reconhecimento junto do nosso povo como a grande solução para os problemas do país. Portugal precisa dar mais força ao PCP para resolver os problemas nacionais. Aqui há anos estávamos sozinhos nesta batalha. Nem sequer nos compreendiam com a sacralização e o endazamento da União Europeia. Hoje são cada vez mais os portugueses que reconhecem que o PCP tinha razão o PCP tem razão em relação a estas políticas da União Europeia. Camaradas e amigos nesta batalha que estamos a travar em muitas frentes pelo desenvolvimento do país e o melhoramento das condições de vida do nosso povo todos temos na memória a ofensiva do governo PSD e CDS contra o poder local democrático. Esse poder local que aqui se afirmou no Conselho da Almada com trabalho honestidade e competência concretizando o projeto de CDU. Isso vê-se na coerência do projeto de desenvolvimento que vem sendo executado desde a instituição do poder local democrático há 40 anos com uma profunda e permanente ligação das práticas e políticas de gestão local às populações às pessoas individualmente consideradas e através das suas associações integrantes do movimento associativo popular. Vê-se na obra notável em todos os domínios da vida deste Conselho com a assunção plena das responsabilidades ao nível da área de competência própria do poder local democrático de esporto cultura educação ordenamento do território defesa e proteção do meio ambiente e disponibilidade permanente para o desenvolvimento de contributos ativos para a resolução dos problemas em áreas de competência da administração central como áreas da saúde habitação desenvolvimento económico que não sendo da responsabilidade municipal direta conhecem à Almada contributos significativos de municípios no sentido de minorar os impactos negativos a nível nacional. Acionala-se hoje o dia mundial do ambiente permitam-me que aqui distinga de forma particular o assinalável trabalho que neste domínio tem sido feito neste Conselho da Almada mas igualmente invocando este dia realce a importante iniciativa legislativa que o PCP apresentou na Assembleia da República e já debatida em plenário e em apreciação na respectiva comissão um projeto de lei que impede a mercantilização do abastecimento público da água de saneamento de águas residuais de gestão de resíduos sólidos urbanos mas nesta matéria e para lá da importância da nossa ação no plano legislativo está o trabalho concreto realizado aqui neste Conselho da Almada que mostra a distinta qualidade do projeto da CDU um Conselho que está na vanguarda do país no plano da proteção e defesa do ambiente quer a nível da construção de espaços urbanos humanizados ambientalmente equilibrados e dotados de equipamentos indispensáveis a uma vida social e coletiva quer particularmente ao nível da água e do saneamento a Almada tem o ciclo completo da água pública de altíssima qualidade uma obra que nos orgulha prova que de facto público é de todos e de melhor qualidade mas se o trabalho e a competência aliados ao projeto se afirma na realização concreta da obra vê-se também na defesa intransigente do poder local democrático face à ofensiva do anterior governo uma ofensiva que teve na liquidação de mais de um milhar de freguesias a sua face mais visível e brutal a vida aí está a provar que a liquidação das freguesias não correspondeu ao reforço da coesão territorial antes pelo contrário apenas contribuiu para afastar as populações dos centros de decisão e de resolução dos seus problemas devolver as freguesias ao povo era só um ato de justiça mas um objetivo inerente a uma política de descentralização e valorização do poder local é esse o objetivo que o PCP inscreveu com o projeto de lei apresentado na Assembleia da República fazemo-lo baseados no respeito pela vontade das freguesias das aspirações das populações na base de um processo simples e transparente em que se assegura a reposição automática das freguesias que se tenham pronunciado contra a sua liquidação o PCP sabe que pode contar pode contar com esta opinião do povo daqueles que viram que se viram privados das suas freguesias uma batalha difícil que ainda não está a ganha mas não é por isso que vamos desistir nem deixar de apresentar e levar a votos a reposição e a reconquista dessas freguesias eliminada Na CDU honramos os compromissos assumidos é por isso mesmo reconhecido pela sua seriedade pela sua competência e trabalho é este espaço da afirmação reconhecido pelas características inerentes ao projeto do PCP e da CDU aos elementos estruturantes e identitários que marcam o exercício nos cargos a responsabilidade dos seus eleitos que queremos preservar e ampliar às vezes dizem-nos que nos outros partidos também há bons autarcas é verdade admitamos não tem é uma coisa que a CDU tem é um projeto é um ideal um programa coletivo que anima os eleitos as populações que não está dependente desta ou daquela figura carismática porque tem um projeto para servir os interesses das populações camaradas para o êxito destas batalhas são de particular importância as tarefas de reforço deste partido necessário e indispensável para a defesa dos trabalhadores do povo e do país reforço da sua organização reforço da iniciativa e intervenção política reforço social e eleitoral reforço do partido que passa desde já pela preparação do 20º congresso que o PCP realizará aqui em Almada nos dias 2, 3 e 4 de dezembro sob o lema PCP com os trabalhadores o povo democracia e socialismo reforço do partido que significa também a preparação da festa do Avante deste ano a 40ª festa do Avante que se realiza nos dias 2, 3 e 4 de setembro com uma nova concepção que envolve todo o espaço da Atalaia e da Quinta do Cabo e cuja campanha pela sua aquisição foi um extraordinário êxito permitam-me camaradas lembrar qual foi o quadro em que lançámos esta campanha nacional no quadro de uma ofensiva brutal de cortes nos salários nas pensões nas reformas nos direitos dificuldades do nosso povo dificuldades dos camaradas do partido dos amigos do partido pois camaradas como foi possível ultrapassar a própria meta e o objetivo que nos propunhamos isto demonstra camarada isto demonstra que quando há convicções e determinação bastante não há obstáculos intransponíveis passamos bem esta batalha venha a festa temos de construir temos de levantar essa grande festa da cultura da música do teatro a grande festa de abril do debate da intervenção política da solidariedade internacionalista a grande festa onde está presente o país real na sua diversidade cultural mas também gente de todo o mundo com a sua luta e a sua cultura essa grande festa que neste fim de semana começámos a reerguer e que precisamos divulgar incentivando a compra antecipada da EP neste tempo exigente com a força da organização da militância do seu ideal e do seu projeto em estreita ligação com os democratas e patriotas os trabalhadores a juventude o povo português o PCP toma a iniciativa e avança nesta luta que continua por uma política patriótica de esquerda por uma democracia avançada inspirada nos valores de abril por um Portugal com futuro tarefas de grande exigência sim camaradas mas insisto quando se tem convicções quando se tem determinação quando se tem confiança vale a pena porque aqui estamos para construir um caminho novo um Portugal mais justo de progresso e desenvolvimento temos essa confiança temos essa determinação temos essa convicção viva a JCP viva viva o Partido Comunista Português viva